Oi gente bonita do meu coração e a Filózinha está aqui hoje aqui gente na estúdio de Rede Globo de televisão aqui calma Filó não gente parece que eu já tô achando que eu tô na Rede Globo estou aqui diretamente da cozinha da minha tia Lourdes de novo recebendo gente aqui em Salmane de Montes Belas a cara dele gente sabe por que eu tô recebendo o Daniel gente ele é meu primo pensa no menino amoroso pensa no menino dedicado à família e hoje no programa dia 2 de Janeiro eu vou falar muito de amor sabe por que você entrou com o pé direito 2017 pisou não pisa na jaca não é só opa entra com o pé direito gente que 2017 vai ser maravilhoso olha aqui a Filó ó dá uma olhadinha aqui na Filó a Filó ganhou e está usando esse presente da Luclésia de São Gonçalo Rio de Janeiro Luclésia ó ficou top amor obrigada meu amor é de coração Filó e aí a Filó está aqui com o Daniel né Dan porque a gente trouxe hoje uma receitinha ó maravilhosa porreta ai filó essa doida Dan a gente vai usar nessa receita olha só que bacana a gente vai usar um pedaço de abacaxi tá a gente vai usar duas colheres de sopa de hortelã a gente vai usar também uma uma caixinha ó eu pus aqui a caixinha está vazia de água de coco uma folha de couve ó couve manteiga certo uma folha de couve e uma colher de sopa de gengibre ralado gelo a gosto e mel ou adoçante estévia tá que é o natural para adoçar olha só gente que bacana nessa segunda-feira comemos muito no Natal muito no Réveillon e a gente merece um super detox nós vamos começar janeiro gente com muitos programas bacanas e um programa muito top vem vindo a novidade para vocês de um treino muito bacana que eu pedi para o meu amigo André faz mais barato gente porque meus seguidores minhas lindas e meus lindos precisam de um treino bacana para fazer em casa então tem novidade por aí e agora gente nós vamos fazer a nossa receita ó uma caixinha de água de coco né Dan o abacaxi tá eu vou colocar com a mão mesmo porque tá bem limpinha minha mão olha só a hortelã tá a couve olha aqui a couve e que mais o gengibre gente vai uma colher de sopa ó do gengibre raladinho olha aí filó mas como que eu vou tomar isso vai bater tudo no liquidificador e vocês vão tomar em jejum de manhã e também a noite ai filó por quanto tempo eu tomo o tanto que você eu vou fazer então gente para nós dois tomar tá olha aqui eu gosto bem geladinho então eu pus bastante gelo vem vamos lá vamos lá vamos lá se esse liquidificador demora muito eu tinha dançado ela forrar em dedo mas é porreta né então vamos lá vamos lá nós é nós aqui é chão boiando aqui é chão boiando meu filho aqui o sistema é bruto meu filho não aperta não aperta natural espírito ai gente eu vou te rir nossa filó você faz uma farra no teu canal ah gente vou falar um negócio para você nós sofremos duas tentativas esse ano de suicídio total a comadilma eu com o pai de lula mas acabou com a nossa vida mas nós somos um forte guerreiro e nós ó sacudimos a poeira e jogamos para frente agora o que que nos resta emagrecer né manter a música bonita para prosseguir porque o negócio ainda não tá fácil não viu gente tem gente ainda pagando dívida parcelar de 2016 a culpa da Dilma e culpa do Lula a senhora mas vamos lá gente é o nosso detox vamos queimar fazer o intestino funcionar nesse 2017 a filó vai vir com muitas receitas ó muito bacana para vocês vamos experimentar faz cara de que tá muito bom gente se tiver amargo porque tudo que é amargo emagrece gente tudo que é ruim sabia que emagrece brinda vamos brindar Uhul 2017 peraí gente não é não tá dovinho água de coco filózinha que é porreta viu gente ó prima querida muito amor 2017 muito amor muita paz ó brindar de novo gente a nossa família é assim muito amor graças a Deus a ida é o seguinte a gente que trem bom mas eu vou acabar de beber depois tá vamos por assim para ficar bonitinho aqui no canal a nossa estátua e a gente fala assim o beijo hoje vai também tem um primo querido Elian aqui em São Luís de Montes Belos tá um beijo para o João Vitor querido beijo para Gorete Viana de Fortaleza sabe o que que a Gorete falou filó vim aqui para Fortaleza que eu vou te levar para comer um atolado de caranguejo e será que é isso Gorete agora é tiviana um beijo nós vamos lá né Elian espera aí Gorete olha só um beijo para a Lúcia de Niterói Rio de Janeiro cheiro meu amor Aline para o Dinho para o Gabriel e para Gabriele essa é a família da Aline um beijo para todos são de Campos dos Goiatacazes tá escrito Campos do Goiatacazes mas olha tá valendo Aline Dinho Gabriel e Gabriela um cheiro da filózinha para Luzilene Pinheiro e seus filhos Jaqueline Ítalo e Eloá um cheiro para Franilda não pera aí gente pera aí é iranilda eu sou porreta gente um cheiro para você viu minha flor olha filózinha que desejo tudo de bom para vocês nesse 2017 a gente vai brincar muito não esqueça de ó like 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 se inscrevam no canal ativa o sininho quase 50 mil inscritos quase 50 mil inscritos quase 3 milhões de visualizações filózinha olha só que bacana e eu mereço né não obrigada gente olha só sem vocês nada seria possível muito obrigada muito obrigada mesmo a minha festa de 1 milhão vai ter uma surpresa para vocês 1 milhão de inscritos uma surpresa ó topíssima para vocês obrigada pelo carinho fique com Deus é muito bom estar com muito bom estar com vocês todas as manhãs manda beijos amo vocês qualquer abraçozinho até a próxima